Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera a gente vai mostrar um Renault Clio Moleque, parece um vulto preto passando na sua quebrada Montado de som, carro é top E eu vou mostrar para vocês depois da vinheta Se você chegou aqui no canal navegando aí pelo Youtube Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí com os amigos E dá uma olhada no nosso conteúdo aí que tem muito vídeo bom para você Que gosta de som automotivo, gosta de carro modificado Esse é o canal para você ficar e maratonar, beleza? Então vamos que vamos, solta a vinheta Fim de semana, estou de Nave na Quebrada E aí galera, o vulto preto está na área Estou aqui com o Gabriel, que é o dono dele E aí irmão, só o ouro mano Cara, me fala um pouco desse carro aí Conta um pouco da história desse carro aí Para a galera Mano, tem mais ou menos dois meses aí que eu peguei o carro O carro era de um amigo meu Inclusive foi até ele que montou o projeto, né Só que assim, eu acompanhei o projeto bem de perto Porque ele até viajou para a Santa Catarina E quem estava sempre ali montando o carro com ele era eu Esse senhor já tinha Mudou algumas coisas para montar nesse perfil Comprou madeiramento usado Que é bem difícil de achar É, eu estava vendo aí Que tipo, Renault Clio É igual meu carro Meu carro se eu quisesse montar era difícil de achar Porque não é todo mundo que compra, né Não é todo mundo que faz madeiramento para um C3 Desse jeito Mas assim É um projeto que não é todo mundo que curte Mas eu tinha o mesmo pensamento que ele Gosto de projeto exclusivo, né Podem ver que até as rodas aqui Eu acho até difícil ver eu não criei o aro 18 O que você tem de roda e pneu aí, mano? Mano, aqui eu uso uma roda aro 18 Da X35 Aí eu mudei a furação dela para 5x100 Que era 5x112 Tu mudou a furação da roda ou do... Dos dois Do carro também? 4x100 e 5x100 Eu consigo usar as duas furações Aí as rodas eu mudei de 5x112 para 5x100 E pintei elas de preto brilhante Porra, ficou legal, velho E os pneus aí são 16540 16540 de pneu, né Cara, ficou muito top Agora o pneuzinho 16540 fica só... Só a tirinha, fi Assim, ficou muito duro o carro, velho Depois você montou e tal Porque é na fixa, né Mano, eu andava nele original Quando era do antigo dono, né Aí depois que... Coloca as rodas aro 18 E coloca na fixa lá Aí só tem 2x100 de mola Na frente e 2x100 de mola atrás Mola cortada mesmo Mola cortada Assim, para a gente que é jovem, né Acha massa, acha legal Essas que a gente sempre sonhou Porra, massa Quem gosta de som, velho Não tem... Não tem para ninguém, mano O cara monta e fica felizão mesmo, velho Como que é o dia a dia, mano, com esse carro? Assim, em relação a tudo Polícia É... Toda essa... Essa parada que a gente passa aí Por ser chorar, bairro Feito demais Viatura assim na minha frente Mas eu sempre dou um jeito de respeitar Não ligo o som perto Evito de passar do lado também E... Sempre estou andando ali na minha Sem fazer muito barulho Mas a gente que anda desse jeito aí Está sujeito a tudo, né Graças a Deus até hoje Nunca levei nenhuma multa Pretendo levar também, né É... Mas... Estamos sujeitos aí E tu pretende legalizar o carro, velho? Pretendo, mano Pretendo fazer o projeto do som Pretendo fazer o... Projetar suspensão a ar E legalizar Top Esse carro é qual ano? 2009, 10 2009, 10 Top Aí, ó Pra vocês... Virarem aí, velho É muito escroto o carro Todo pretão, assim Eu acho muito... Muito flagrante É a cara do freio da Blazer, né Como dizem Meu irmão do céu Mas ficou muito top, velho Teu carro ficou legal demais Vamos mostrar um pouquinho Da interna lá pra galera Interiorzinho dele Vai ter uma manhãzinha aí Pra abrir a porta Carro com som nas portas, velho De jeito Vamos entrar lá Posso entrar aqui, irmão? Pode, com a vontade O teu celular aqui, mano Tá carregando Já em cima do painel aqui Vamos lá De... De interna aqui O que a gente tem de interna Cara, tá original, né? Toca o CDzinho da paine e tal Cara, cara, é bem legal Toca o CD, um Echo Power Aí troquei Coloquei esse da paine com Bluetooth É o... DH450BT Por causa que o outro lado Não dava muita regulagem Esse daqui já até melhorou o som, né? O outro lado tinha que colocar no 50 Esse daqui eu só toco até o 15 Pra tocar o som Com a melhor qualidade Aí sim Pô, esse carro é legal Só... Ele só não dá pra colocar multimídia, né? Mano, meu primo Ele tem um Clio E... Achou um cara no Instagram Aqui em Brasília Que faz essa adaptação Pra colocar o Double G É, mas aí corta o painel, né? Eu acho que não tem necessidade Né? Ele só coloca tipo uma... Uma moldura a mais aqui, ó Na frente dos... Do... Dos modelos aqui E aí ele consegue colocar o Double G Deixa eu ligar aqui a luz do meu celular A lanterna Porque a luzinha do carro tá ligada Mas mesmo assim ainda ficou escuro Mas olha aí O painelzinho do carro por dentro aí É muito massa, velho Esse carro Muito louco mesmo Esses carros francês aí Eles trazem um... Uma parada diferenciada mesmo assim No interior Pra ser um carro 2019, né, mano? É Tá top Vamos ver a mala lá dele? Bora Vamos lá Aí já fiz alguns detalhezinhos aqui Desde quando eu peguei Fez um... Um Chrome Delete aí Chrome Delete aqui no símbolo No... Já coloquei o nome do... Novo Com as letras novas Bandeirão da França aí Bandeirão da França Pra representar Representar o francêsão Coloquei uma... Peliculazinha na... Pône... Trassolente Ah, cara Ficou legal, né, velho? Peliculazinha pra dar uma fumezada no negócio Mas pouca a gente vai deixando do nosso jeito, né? É, assim mesmo E aí? Isso é o nave de quebrada, mano Olha aí Pra porra, filho Quatro caras pretas Esse aqui é o 311, é? É 311, né? 311 Pô, esse é top Esse salto falante, viu, mano? É assim... Diferente, né? Diferente demais Hoje é difícil de encontrar esses falantes pra vender aí E tá o casamento perfeito, né? Pai, né? Com o Roadster Quatro caras pretas e um Roadster De bateria, você tem o quê? Tenho duas baterias de 105 Duas baterias de 105 Aqui dentro e mais a lá do cofre Mais a lá do cofre Pô, top Aí pra trocar as vozes eu tenho Uma banda 2000 E pra trocar os tweets E uma Tarampis 400 E uma fonte pra sustentar aí de 200 centros Ó, legal E como é que é consumo, velho, desse carro? Depois do som aí Consumo depois de roda, som Mano Eu já peguei ele Eu já falei com o antigo dono Pra ele me entregar ele montado, né? Então, assim Eu não tinha o costume de andar muito nele E tá colocando gasolina quando ele era original Aí Pra mim Tá num consumo, assim, ideal, né? Tipo fazendo Na minha conta Tá fazendo 11, 12 na gasolina É, não 11, 12 é De boa Dá pra andar Dá pra Com roda ainda Pesando e tal E acaba que, assim A gente Pro ser É, pro ser 1.0 E a gente Pro ser o Chora Boy Não anda rápido Não anda com o pé lá Lá embaixo Anda desfilando mesmo Com o somzinho alto Fugindo dos buracos Daquele jeitão Vamos ver o capu dele, mano? O motor Quero ver o cofre dele também Nunca vi um Um motor de Renoclio, velho Aqui, ó Bandeirinha aqui do Da França também Pra representar também Olha aí Aí, o motorzinho dele Deixa eu ligar de novo a luz aqui A gente veio gravar num Um posto de gasolina aqui Mas como o carro tem som Não dá pra gravar lá dentro Aí Motorzinho bem compacto Top, velho Motorzinho do Clio é legal Eu nunca tinha visto, não Tinha visto um Clio Cofre de Clio, não Aos poucos a gente vai ajeitando Quinta e feira Eu vou levar na estética Pra Fazer aquele polimento Fazer o polimento E fazer a revitalização dos faróis Tá meio amarelado Porra, muito top, velho Muito top É isso aí Cuidar, né, mano? Tem que cuidar Dá pra ver aqui no No reflexo da luz aqui Quando você fizer o polimento Vai sair todas essas marquinhas aí Redondinhas, ó Vai ficar diferenciado O carro já tá diferenciado, né? Por ser o vulto preto Já tá diferenciado Mas tá muito doido Parabéns, irmão Seu carro tá massa demais Vamos dar uma pipocada no som aí De leve Uns 15 segundinhos só Se não o YouTube pega nós aí Nos direitos autorais E os caras do poço também Vai botar nós pra ir embora Bom, a gente queria dar uma pipocada no som Mas o YouTube não colabora, velho Se eu colocar aqui meia horinha Trinta segundinhos de som aqui Mas aí, galera Deu mais ou menos pra ver aí Como que é o carro tocando É, o carro toca muito aqui Pra gente que tá aqui no Pessoalmente aqui, né? Ao vivo O carro toca bem Grava um monstro As vozes gritando daquele jeitão E é isso, irmão Quer agradecer alguém, hein? Quero agradecer aí o Naves Quebrada Pela oportunidade Sempre falei com os moleques Que já foi gravado aí no canal Falei lá pros moleques Pô, queria gravar meu carro lá no canal E hoje foi por acaso Tava indo gravar um moleque lá no Açougue Dub Lá que eles falam Açougue Dub Caralho, bota o pé A gente me chamou pra gravar Na hora Sempre foi o meu sonho E primeiramente Agradecer a Deus aí Pela conquista E agradecer também Minha mãe e meu pai, né? Que sempre Mesmo brigando Sempre tá ali me apoiando Minha mãe não queria muito Mas eu falei pra ela Se eu comprar um carro original Vou deixar do mesmo jeito Então já é melhor Comprar um carro assim Montado com as rodas Do jeito que eu quero Do que eu pegar pra montar A gente tem aquele verme, né, mano? De mexer nos carros Não tem como Se a gente pegar um carro Quem gosta, gosta Zero quilômetro A gente vai dar uma mexida, né, velho? De esse jeito Mas então é isso aí, irmão Parabéns pelo projeto Valeu, brigadão Obrigado pela oportunidade aí, mano Porra, tamo junto E é isso aí, galera Isso aqui, ó É nave de quebrada Se você gostou desse vídeo Dá o like Se inscreve aí no canal E tamo junto Vamos nessa aqui Isso é nave de quebrada Falou